Opa, começou! A Xambu se dá pra uma promoção que é uma sensação! Está dando camisetas de montão! Nas bandejas de Xambu C tem um selinho. Chute cinco, amiguinho! Passe nas penambucanas e troca por uma camiseta bem bacana! Chute logo cinco selinhos e troca por uma camiseta de xambinho! Música